Esse menino, Porchat, vive pra cima e pra baixo com aquele menino, o Paulo Vieira. Pelo amor de Deus, aquele é um casal. Aquele bonitão, João Vicente. Não casa nunca. Esquisito aquele negócio. Muito esquisito. Tá na hora já de sossegar. Pelo amor de Deus. Fora o Gregório, que tá louco pra fugir com a MST. Parece que vai levar até as crianças. Além do mais, aquele negócio. Vive ali, ali, com aquela erva maldita. Estranho. Essa menina nova que acabou de entrar, eu vi. Outro dia tava beijando uma outra menina na rua. Tchau.